Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Meus amores, vou gravar agora com a Marcela. Deixa eu ligar pra ela nesse exato momento. E a gente vai fazer uma tag, eu e ela, ela e eu. Vou fazer duas tags, perguntas sexuais e tô dentro, tô fora. Deixa eu ligar aqui pra ela, então. Oi! Pronto, melhor. Aquele celular, você não sabe, menina. Meu celular vazou o número aí, teve uma galera me mandando um monte de mensagem. Como é que vazou? Eu saí lá, mas tá lá um monte de mensagem, aí eu vou ter que trocar. Então que a bateria acaba toda hora, que eu tenho que ficar apaga. Ah, por isso que você tirou a fotinha do WhatsApp. Vamos lá, menina. A gente vai fazer o tô dentro, tô fora. Eu vou ler, nós dois vamos falar se a gente tá dentro ou tá fora. Perdoar traição, eu tô fora. Você tá fora também? Tô. Eu tô, porque eu já falei. Sempre que eu começo relacionamento, eu falo com as pessoas que eu não... Monogamia não é uma coisa que eu faço, sim. É 100% questão, a gente pode ter relação aberta, se quiser negociar. Então se me trair, é muita filha da putagem. Porque sabe que eu toparia outras coisas. Amiga, você namoraria relacionamento aberto? Sim. Você já namorou? Já tive dois, já. Duas relações abertas. E você namoraria, tipo assim, relacionamento aberto de vocês dois fazer junto com outra pessoa? Ou o outro pode fazer sozinho com outra? Eu já tive os dois tipos de esquema, assim. Quando eu fiz essa aqui de a gente ficar juntos, foi muito legal. Pro relacionamento foi super engraçado, super interessante, assim. O outro exige um pouco mais de maturidade, né? Cada um pode ficar com o seu. Mas eu toparia, mas eu sou muito, sei lá... Marcela, eu sou tão ciumento que eu não sei se eu conseguiria. Ah, mas é, eu acho que tem que ter muita conversa, assim. Pra entender e... Ficar junto, pra mim, nunca deu ciúmes. Quando eu tive outro relacionamento, podia ficar com outras pessoas. Daí, às vezes, era... Dependendo do grau que a pessoa tava envolvida, era difícil mesmo. É difícil. Mas por isso, então a pessoa pode me falar isso. Então se ela me trair, ela é muito que ela é puta. É verdade. Contar pra uma amiga que ela é corna. Tô dentro, eu contei já. Eu tô dentro também. Eu tô dentro se ela é muito minha amiga. Se ela é só conhecida, eu não entro muito no assunto. Porque eu não sei se eles têm relacionamento aberto. Eu não sei o que se passa lá. Agora, se ela é muito minha amiga e eu sei que é um relacionamento fechado, eu como. Não, se é minha amiga e eu tenho certeza, assim, eu como. Porque eu já vi, tipo, já contei, já fiz away e tudo mais. E a pessoa acreditou na você quando você contou? Acreditou e terminou. O ruim é quando não acredita, né? Eu já tive uma vez que eu contei também. Não era nem uma traição. Eu contei pra uma amiga minha que eu tava numa festa. E o namorado dela, tipo, de anos, assim, muitos anos, tava na festa. E tinha falado pra ela que eu tinha ido dormir, assim. E ele me viu e saiu correndo, tipo, correndo literalmente. E ela não acredita. Ela meio que voltou e fingiu de louca comigo, assim. Continuar ficando com quem não te assume publicamente. Eu queria estar fora, mas eu tô dentro. Porque quando eu fico louca no boy... Ai, 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 podem falar o que foi. Eu fico dentro, aí eu fico tento... Aí eu fico na minha cabeça criando que ele vai me amar. Eu tô dentro. Eu queria estar fora, mas eu tô dentro. É que eu fiquei pensando aqui numa situação de, tipo... Não te assumir por uma coisa profissional. Daí pode até ser que eu tô dentro. Agora não me assume, só ver que eu não quero me assumir. Aí eu tô fora. Você consegue, você tem essa força? Ah, sim. Viver um triângulo amoroso. Tô dentro. Um triângulo amoroso, assim, eu faço... É um trizal ou é só a pessoa... Até o casal não sabe. Não, aqui na pergunta tá um triângulo amoroso, um trizal. Você, Gisele e Marci e Rafa. Vamos dizer só. Se todas as partes estiverem conscientes, concordantes e participantes, eu topo. Tô dentro. Se for pra ser, tipo, amante de alguém, tô fora. É, e não, amante de alguém eu também não quero ser, não. Mas eu tô dentro. Você não tem nenhum amigo gay pra me apresentar, não? Tenho. Não, fala a verdade. Eu tenho, preciso saber se ele tá namorando. É bonito? Eu acho. Ativo? Depois a gente fala sobre... Até já não sei. Uai, como não sabe? Você não pergunta pros seus amigos se ele é ativo ou passivo? Ah, então, mas eu tenho amigo que me diz que depende, né? É, depende. Tem gente que depende, não tem? Tem, tem. Pra você é bem definido? Ai, amiga, eu vou ajudar. É. Foda. Mudar de país. Tô dentro. Eu tô fora. É. E eu já morei fora há muito tempo. E hoje em dia eu sou muito feliz aqui. Óbvio que eu poderia viajar e passar temporadas lá. Mas deixar o meu Brasil hoje em dia não mais. Ah, mas é isso que eu penso. Tipo assim, eu gostaria de passar um tempo viajando por algum lugar. Morando um, dois anos, conhecendo algum lugar diferente. Eu gostaria. Acho que pra morar mesmo, definitivo. Melhor que o Brasil, ainda mais eu quero morar em praia, não tem, né? É. Aceitar alguma amizade que envia fotos de biquínis pro seu boy ou pra sua girl. Não, eu tô fora. Se eu tiver um namorado e meu amigo ficar mandando foto de sunga pro meu namorado, eu vou fazer um barraco. Tô fora. Pra um amigo meu mandar foto de biquíni? Tipo assim, ó. Você namora o Daniel e a Gisele fica mandando foto de biquíni pro Daniel. Ai, depende do contexto, né? Ah, amiga, o contexto é isso. Uma pessoa ficar mandando foto de biquíni. Tá dentro, tá fora. Ai, meu Deus. Mas depende da maldade, porque depende do... Ai, não sei, Marcos. Pelo que tá escrito aqui, tem um pouco... Às vezes não é nem maldade, mas sabe a pessoa que fica se mostrando? Pra não provocar a outra pessoa? Eu acho que eu conversaria, eu tô fora. Aí ia dizer, se me incomodasse, eu ia dizer que me incomoda e tô fora. Eu também. Fazer perfil conjunta de casal nas redes sociais, tô fora. Tô muito fora. Eu também. Amiga, eu sou bem realista, pra falar a verdade. Eu posso amar a pessoa, mas eu sei que nada é pra sempre. Aí você termina, você vai fazer o quê com aquela rede social? Tatuagem eu faria, sabia? É, eu já fiz, eu já fiz assim. Eu tinha aqui na costela uma que foi... Não era um nome, mas era pra pessoa, assim. Amiga, eu faria tranquilo o nome da pessoa, porque... Cara, a tatuagem é o momento, é um nome. Tipo, você viveu com a pessoa, qual o problema de ter lá um nome? Não tô nem aí. Depois você faz aquele risquinho com qualquer coisa, sabe? É, eu acho legal também. Ou faz o check aqui na frente. Ficar com o irmão de algum amigo. Tô dentro. Tô dentro, já fiquei, inclusive. Já? Mas foi horrível, eu fiquei com o irmão de uma amiga minha, foi horrível, porque ele beijava muito mal. Eu comecei a chorar no meio da ficada e pedi pra ele me levar embora. Fui muito ruim. Mas eu ficaria assim com o irmão da noite. Marcelo, você não tem ciúmes? Agora eu tô pensando aqui de coisa a três, você não tem ciúmes? Não. Se eu transasse com o Daniel, você não ia importar? Eu acho ele um gato. Olha, Matheus, você vai me encerrar com a favaça pra frente. Não, eu não tenho ciúmes. Não tenho. Pra mim é muito bem dividido. Mas a gente seria o quê, então? A gente seria comadre? Seria compartilhando? Ô, Marcelo, não tem como a gente namorar a três, só que a gente só transa com ele? Tá querendo pegar o Daniel? Ele é o vínculo entre nós, a gente só fica de amigos. É, a gente pode namorar a três, a gente vai ser um casal super gostoso, a gente vai no cinema, a gente faz várias coisas. Só que na hora de se transar um dia, ele transa com você, um dia comigo, um dia com você, um dia comigo. E é bom que você usa a tua caixa de brinquedo, que você tanto gosta. Ó, se ele abrir pra eu brincar também, assim, com outras pessoas, pode ser, eu penso. Bom, então você tá dentro. Olha, eu devo estar achando, mas eu vou dar conta. Meu amor, imagina pra namorar nós dois, um fogo no cu que a pessoa tem que ter. Mas amiga, posso te contar uma coisa? As pessoas acham, porque eu fico falando que eu sou na cama, só que eu sou assim. Se eu saio ou se eu bebo, aí eu dou problema. Agora, sóbrio, eu sou o maior preguiçoso. Ah, é? Juro? Sóbrio, eu sou preguiçoso. Pra mim é tipo, rapidinho, cinco minutos e deu. Agora, se eu tiver bêbado, Marcela... Menina, eu subo nesse teto aqui, aí... Você, Fran, em qualquer momento você dá trabalho? Dá show, você dá show, faz o circuito soler parecer dois tocos com uma lona, né? Amiga, o circuito soler é assim. É nada. Dois toquinhos e uma lona. Eu, se eu dou trabalho, eu gosto bastante. Bastante. Não é que eu faça performance, não quero nada de diferente sempre, não. Mas eu gosto bastante. Você já imitou alguma coisa de filme pornô? Tipo assim, você pode filmar adulto e imitou? Não, eu não gosto muito disso assim, não. Eu já fiz muita coisa assim, de lingerie, dessas coisas. Tipo, criar climas, criar situações. Eu tive um ex que adorava ficar inventando histórias, sabe? Tipo, é, ah, é isso, é aquilo. Eu adorava quando ele fazia isso. Ah, e até eu também. Também gosto. Que imitava pornô, não. Mas já brinquei assim. Tipo, a gente criava uma historinha na nossa cabeça. Nossa, eu tinha um casal de amigos que eles eram tão dedicados, má. E assim, a ponto ele inventava, sei lá, buscava ela nos lugares. Ela julgando de rir. Nossa, era muito engraçado. Amo, amo. Muito. Espiar o celular do namorado quando ele não está vendo. Eu sei que é errado, mas eu já fiz. Eu gostaria de estar fora, mas eu tô dentro. Ó, é... Você tá dentro. Eu tô fora. Eu já fiz bastante também. Só que daí eu acho que você acaba encanando com coisa que às vezes não pode encarar. Que não precisava encanar. Mas você tá fazendo a mesma resposta que eu. Eu gostaria de estar fora, mas eu tô dentro. Tá bom, vai. Eu gostaria de estar fora, mas eu tô dentro. Porque eu já fiz até os últimos relacionamentos. Ah, então tá vendo? Então, eu não tô dentro. Vai, não vou mentir, não. É feio, gente. Não faço. Ser o sugar daddy ou a sugar mama de alguém? Não, tô fora. Amigo, Daniel, tem quantos anos mais novo que você? Ah, mas sugar mama não tem que, como chama, sustentar essas coisas. Você nunca pagou o almoço, nada, com o namorado? Não, já. Mas sustentar é diferente. Dividir conta uma coisa. Sustentar a pessoa é outra, né? É verdade. Outro patamar. Não, dividir eu sempre divido. Agora, sustentar, assim, ser uma sugar mama fazendo 300, sustentar. É, eu também tô fora. Esse eu nunca fiz. E nem quero ninguém, assim, em cima de mim também, não. Porque a troca não é boa, né? Às vezes eu tenho que estar num patamar parecido para as coisas darem certo, assim. Não é difícil de dar certo. Verdade. Galera, espero que vocês tenham gostado. Agora, eu e Má, vamos gravar nosso último vídeo. Vamos ligar para o Daniel, que eu vou perguntar se ele aceita namorar nós dois. Eu vou ligar, eu vou ligar. Daniel. Meu, o que vocês estão fazendo? Que susto, Matheus. A gente quer saber se você aceita namorar nós dois juntos. Vocês dois juntos? Que suruba, barrola, o trisócio, vocês querem? A gente desligou para fazer essa pergunta, se você acha que dá conta. O Matheus falou que é tranquilo. O Matheus falou que é tranquilo, que ele é tranquilo. O Matheus não é tranquilo. Ué, como é que você sabe? Não, não, não acredito nada, mas eu já convivi com esse praga aí, não é tranquilo nada. Eu sei que tem fogo no cú. A conexão tá fraca, tá boa? Não, nossa, tá boa. A tua que tá fraca. Ah, como foi? Você sabe o que você sabe falar? Não, a gente tá gravando, a gente quer saber a resposta, sim, ué. Hoje eu fiz um trisócio aqui, tá pensando no shipper já. Ah, quero ver. Com quem que você tá aí, Daniel? Ele fazendo a egípcia, uma... É, com quem que você tá aí? Ué, vamos, pode rolar uma noite, né? Eu e a Marcela já bolamos, vai ser assim, uma noite... Aí na tua casa, Matheus. Hã? Na tua casa? Aham. Ele já tocou, Matheus, já era. Tá bom, fechou. Ué, vocês me conhecem, gente, pelo amor de Deus. Marcela, para de fazer... Até Marcela, Marcela do céu. Eu gostei. Então a gente tá namorando. Não, não vem com essa história de namorar, que a imprensa... Meu Deus do céu. Como é que é seu shipper? Como é que é seu shipper? Já chegou aí, Amar. O nosso, o nosso é Dancela. Dancela? Não, Dancela tem que ser de vocês dois, tem que ser um de nós três separado. Com quem que você tá aí? Em Daniel, que eu já tô com ciúmes. É a mãe dele? É o Tadeu? É o Tadeu. Tadeu, vamos fazer a quatro. Eu não. A gente tá enfiando muita gente nesse... Pois é. A minha irmã aqui do lado também quer? Vamos fazer a quatro. A tua irmã também quer? Ah, mas tô sabendo, Mariana. Tô sabendo. Que interior. Por que tu vai botar isso de onde? Imagina, só no YouTube, bobeira. Ninguém vai ver. Que Deus do céu. Fudeu. Tchau, Dani. Tchau, amo vocês. Também. Tá ok, tá? Tá combinado. Ô Marcela, se for pequena, vou te matar. Porque eu tô confiando em você, que você falou que é grande. Agora você já combinou esse rolê aí. Amiga, se for pequena, você vai ver. Galera, então vou desligar aqui nessa e a gente vai gravar o nosso terceiro e último vídeo. Beleza! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico